Começou nesta segunda-feira, dia 7 de outubro, em todo o Brasil, uma nova campanha de vacinação contra o sarampo. Desta vez com foco em dois grupos distintos. O primeiro, crianças de seis meses a menores de cinco anos. A pequena Emanuela tem um aninho e já foi imunizada. Agora do dia 7 ao dia 25 de outubro, o foco são crianças de seis meses a menores de cinco anos. Essas crianças precisam ter na carteira de vacina registrada duas doses da vacina tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubel. Franciele explica que adultos também terão que imunizar-se. Para a faixa etária, a vacinação será realizada em novembro. Tem uma campanha do dia 18 ao dia 30 de novembro para adultos jovens de 20 a 29 anos. Essa população também precisa ter duas doses da vacina registradas na carteira de vacinação. O dia D da campanha de vacinação contra o sarampo será 19 de outubro e atividades serão realizadas na Praça Presidente Vargas, juntamente com a campanha Outubro Rosa. Inclusive, nesse dia, todas as unidades de saúde de Pato Branco estarão abertas para os exames preventivos nas mulheres e também para a vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde está fazendo essa campanha por causa do número que aumentou muito de casos de sarampo, principalmente em alguns estados de São Paulo, outros estados do norte do Brasil. Então, eles instituíram essa campanha que, na verdade, é uma intensificação da vacinação do sarampo, que é uma busca pelas crianças e jovens que ainda não estão imunizados.